Oi, meu povo! Tudo bem, hein? Vídeo de hoje, gente, venho dar pra vocês algumas dicas de organização. No meu caso, eu vou falar muito sobre o meu trabalho, né? Como eu trabalho em casa, com o youtuber, com o Instagram, enfim, com as redes sociais. Mas várias dicas que eu vou dar aqui você pode encaixar na tua rotina. Tanto pra você que trabalha em casa, tanto pra você que estuda também. Pra você que estuda, eu acho que vai estar super bacana. Então, por isso, inclusive, que eu resolvi fazer esse vídeo, porque como tá agora, volto às aulas, né? Você pode pegar aí várias dicas pra se organizar nos estudos também. Enfim, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Cliquem muito no gostei, compartilhem com as amigas. E bora lá, então, para as dicas de hoje. Então, como vocês já sabem ou não sabem, né? Vou falar. Eu trabalho em casa. O meu trabalho é com o YouTube, é com o Instagram, né? Enfim, com as redes sociais. Eu consigo fazer, digamos que, 90% do trabalho em casa. Mesmo aqui, ó, no caso, aqui atrás. Ou então, aqui do ladinho, que é onde eu gravo, né? Etc. E muitas de vocês vêm me perguntar como que eu consigo conciliar isso, né? Porque é um pouco difícil, tipo, trabalhar em casa. Por dois motivos, na verdade. Ou você pode trabalhar demais e, tipo, não ter tempo nem pra respirar e só pensar em trabalho, trabalho, trabalho. Ou, ao contrário, trabalhar de menos. Pra aproveitar que tá com a cama do lado, aproveitar que tá com o café ali na mesa, né? E fazer outras coisas ao invés de trabalhar. Eu confesso que eu demorei um pouco pra pegar esse ritmo. Mas, agora que eu peguei o ritmo, já posso vir aqui com propriedade falar com vocês as minhas dicas, né? O que eu tô fazendo pra dar certo. E a primeira coisa, gente, que foi que mudou, realmente, assim, minha vida, né? De trabalho em casa. E, como eu falei com vocês no início do vídeo, pode ajudar muito também pra quem estuda. É ter uma agenda, um planner, enfim. Você sabe que eu tenho um planner e ele fica ali, ó. Ai, meu Deus, cadê? Mas ele está aqui, doadinho, abertinho. Ele sempre fica ali, que é onde eu trabalho mais, né? No meu home office. E depois que eu tive o planner, realmente mudou a minha vida. Porque eu anoto tudo ali, sabe? Eu consigo deixar tudo que eu preciso fazer ali naquela, naquele papel. Minha segunda dica, gente, é anotar e precisar fazer isso no dia anterior. E aí, assim, ó. Muita gente fala assim, ai, chega no domingo, eu sento, anoto tudo que eu tenho que fazer durante a semana. Gente, comigo não rola. Sério, não rola. Uma coisa ou outra até consigo, por exemplo. Marquei um médico pra daqui a 10 dias. Eu pego lá e anoto no meu planner. Mas eu pegar no domingo e anotar tudo, por exemplo. Ai, na segunda eu preciso gravar isso, isso, isso. Na terça eu preciso gravar isso, isso, isso. Gente, juro. Já tentei e eu não consigo. E aí, ao invés de ficar me martelando a cabeça porque eu não consigo, então eu bolei esse jeitinho aí, que é o jeito que eu consigo. E dessa forma, gente, sério. Mudou também minha vida completamente. Então, por exemplo, agora são 3h31min, eu tô aqui gravando e tal. Vou editar algumas coisas. Chega mais no final da tarde, eu anoto o que eu preciso fazer no dia seguinte. E o que eu acho muito louco, assim, se eu não anotar no dia anterior e quando eu acordo, eu pensar o que eu tenho que fazer, eu fico perdida. Eu não sei o que eu tenho que fazer. E mesmo sabendo o que eu tenho que fazer, meio que eu não consigo seguir, sabe? Então eu percebi que eu anotando no dia anterior e seguindo aquela, aquele minha lista, né, de aço de afazeres, a minha produtividade, gente, é muito maior. Sério, então teste na casa de vocês, vê o que vocês preferem ou no dia anterior, ou no dia de manhã, ou uma semana antes, enfim, né? Tipo, no domingo pra anotar a semana inteira, teste na casa de vocês e depois me contem como que vai funcionar pra vocês. E aí, quando você for anotar, e essa é a terceira dica, é legal você anotar por prioridades e também por horário. E aí, no caso, são duas dicas em uma, né? Então, por exemplo, até peguei aqui o meu planner, ó, e aqui no caso dele, não sei se dá pra ver, porque tá bem claro, né? Mas dá pra perceber que tem três fileiras, tá vendo? Que eu, na minha cabeça, separo assim, ó, manhã, tarde e noite. Então na hora que eu vou anotar aqui as coisas, tudo que eu preciso anotar de manhã, eu anoto no primeiro quadradinho, tudo que eu preciso fazer à tarde, eu anoto no segundo quadradinho e à noite no terceiro quadradinho. Se você tem uma agenda que não tem essa divisão, você pode dividir também a mesma coisa, sabe? Ou fazer uma listrinha assim, ou então na cabeça mesmo, sabe? Tipo, aqui eu vou anotar a parte da manhã, aqui é a parte da tarde, aqui é a parte da noite. Quanto aos horários, eu não costumo atemorar, na verdade, certinho, tipo, às três horas eu vou gravar tal coisa e às quatro eu vou editar. Não. Mas eu coloco assim, ó, pela manhã eu preciso fazer isso, pela tarde eu preciso fazer isso e à noite eu preciso fazer isso. Também, esse horário certinho comigo não é muito certo, porque às vezes eu penso que eu vou demorar uma hora pra gravar e eu demoro mais, enfim, aí fica meio confuso. Então eu anoto, na verdade, assim, por período, na verdade, não por horário. Acho que tá aí, é por período, não por horário. E o lance também de determinar prioridades é bacana, porque você vai colocando ali pelo primeiro, os primeiros tópicos, né, digamos assim, o que você realmente precisa fazer naquele dia. E vai deixando por último, o que você pode deixar talvez pro outro dia, né, caso você não consiga fazer naquele dia, entendeu? Então sempre eu faço isso. Eu coloco por período e dentro do período eu coloco por prioridade. Outra dica também, eu sempre dou um checkzinho, assim, tipo, ok, enfim, qualquer coisa, quando eu finalizo aquela tarefa, pra eu ter noção, depois do final do dia, do que que eu fiz e do que que eu deixei de fazer. Que aí o que eu deixei de fazer eu deixo pro próximo dia e anoto ali no próximo dia, entendeu? Isso também é super bacana pra eu me organizar e ter noção do que que eu fiz e o que que eu não fiz. E nesse lance dos horários, gente, uma outra coisa, assim, que deu muito certo comigo, é sempre ter um horário, mais ou menos, ali pras coisas. Por exemplo, de manhã eu costumo editar e à tarde eu costumo gravar. Não é sempre que isso acontece, às vezes eu troco, assim, a ordem, mas na minha cabeça eu deixo amanhã pra editar, pra fazer coisa de computador, responder e-mail, etc. E à tarde, depois do almoço, pra fazer coisa de gravação, então foto, etc. e tal. Por quê? Geralmente de manhã, eu acordo com uma carinha um pouco inchada. Então, assim, fotografar só se for produto, porque fotografar minha pessoa ou gravar nem sempre dá certo, porque parece que eu tô inchada, sabe? Então eu não gosto muito em relação a isso. Por isso que eu prefiro deixar pra gravar depois do almoço. Outra dica, gente, é anotar tudo. Literalmente tudo. Do tipo, quando eu anoto aqui no meu planner, o que eu tenho que fazer no dia seguinte, eu anoto desde preciso lavar o cabelo, até preciso gravar tal coisa, sabe? Então, assim, eu anoto tudo. Real, assim, ah, eu preciso ligar pra fulano. Anoto lá. E por aí vai, sabe? Então, como eu sou uma pessoa bem esquecida, pra mim, quanto mais eu anotar, melhor. Outra dica, gente, e se planeando, assim, comigo não deu certo, tá? É anotar em papeizinhos. Tipo, sabe aqueles papeizinhos de chiquezinho, sabe? Eu esqueci o nome agora. Mas isso comigo não dá certo, porque fica perdido. Eu não consigo deixar num lugar só. Aí, quando eu for ver, eu já joguei fora o papel, ou então o papel tá amassado, ou então ele voou, aconteceu alguma coisa. E aí, aquele afazeres, aquele recado, meio que fica pra lá, sabe? Eu esqueço. Então, o que eu faço? Aqui no planner, eu deixo pra anotar todos os meus afazeres, tudo que eu preciso fazer. Mas eu também tenho bloquinhos e cadernos para outras anotações. E aí, eu deixo cada bloquinho, cada caderno, pra uma coisa. Por exemplo, ó, nesse daqui, que é um bloquinho, né, de anotações, enfim. Eu fiz tipo uma tabelinha para os meus vídeos. Então, tá aqui, ó, eu anoto os vídeos que eu gravei, né, os vídeos gravados, os vídeos editados e os vídeos postados. Porque desse jeito, eu tenho uma noção de quantos vídeos eu tenho, de quantos eu preciso gravar. No meu computador, eu faço assim, eu deixo uma paixinha pra cada vídeo. E isso também é uma dica de organização, né, no caso, pra quem grava vídeo e tal. Eu tenho mais uma paixinha pra cada vídeo. E depois que eu posto aquele vídeo, eu tenho uma outra paixinha pra jogar pra lá, onde tem só os vídeos postados. Eu tô toda metódica, gente, é um negócio, assim, incrível, mas pelo menos desse jeito eu consigo me organizar. Só que aí, assim, fica no computador. E pra eu não ter que ligar o computador tá da hora, então, às vezes, eu não tô ali no computador e tal, eu preferi fazer essa anotação também nesse bloquinho aqui. Porque como fica ali em cima da minha mesa, eu consigo ver exatamente quantos vídeos eu já gravei, quantos eu tenho. Isso aqui, eu confesso, eu comecei a fazer esse ano e me ajudou demais. Porque eu lembro que ano passado eu ficava assim, gente, qual o vídeo que eu tenho gravado? Eu não lembrava. E aqui agora eu já vou saber exatamente. E aí, esse meu outro bloquinho, não, caderninho, que é um caderninho baninho, coisa má linda, eu tô deixando ele só pra anotar ideias pra vídeos. Então, aqui, tudo que eu tenho ideia da mais boba até a mais, tipo, caraca, que ideia? Eu anoto aqui. Porque, às vezes, daquela ideia boba, pode surgir uma outra ideia por aí vai, sabe? E, gente, eu sou aquele tipo de pessoa que gosta de anotar tudo, ó, na mão, real. Não gosto de anotar no celular. Eu anoto uma coisa ou outra, tipo, talvez se eu estiver na rua, eu tive uma ideia de vídeo, eu pego anoto no bloco de anotações, sabe? Mas depois eu venho e passo pra cá, porque eu prefiro assim. Mas, se você for da tecnologia mais do que nunca, você pode fazer isso pelo celular. Tem vários aplicativos, o próprio bloquinho de notas, né, do celular também é super bacana. Então, você vê aí o que você prefere. E eu também tenho um outro caderno, olha louca, gente, eu sou louca dos cadernos. Eu amo cadernos, eu amo coisas de papelaria, então eu gosto de ter cada caderno pra uma coisa. Eu tenho esse outro caderno aqui, que eu deixo pra fazer só... Digamos que um roteiro, assim, do vídeo, sabe? Então, por exemplo, nesse vídeo, pra eu não esquecer todas as dicas que eu tinha que dar, eu anotei aqui, pra eu não esquecer. Então, assim, vocês perceberam que eu anoto tudo, literalmente, como eu falei. Mas eu deixo tudo anotado num determinado lugar. E pra finalizar, gente, perceba o que te atrapalha na hora que você for realizar os seus afazeres. E aí, o exemplo que eu dou sempre é quando eu vou editar o meu vídeo. Eu não costumo demorar muito pra editar vídeo, dependendo do vídeo. Sei lá, eu edito de 20 minutos a 1 hora. Mas o que eu faço, primeiro, vou editar o vídeo, sento aqui e só saio dali quando eu acabar de editar o vídeo. Tanto é que sempre fica uma aguinha aqui, que é justamente, ah, se eu sentir sede, já tá ali do ladinho pra não ter que levantar. Só se o vídeo for desses muito longos que demoram 1 hora, que eu pego, levanto um pouco, vou no banheiro, vou fazer alguma coisa, até mesmo pra não ficar o tempo sentada, sabe? Pra eu me esticar um pouquinho. Mas quando são esses vídeos mais rapidinhos, que eu demoro 20 a 30 minutos no máximo, eu sento ali e só saio quando eu acabar de editar. Por quê? Porque senão você não acaba a tarefa, sabe? Eu percebo isso. Quando eu tô no meio da edição, ah, vou fazer selo ok. Ah, vou fazer selo ok. No final eu não fiz nada. Fiz tudo pela metade. Então eu pego, sento e acabo de fazer o que eu tenho que fazer. E pra isso também você tem que ver o que te atrapalha. Se é só meio que uma falta de atenção ou tipo coisas ao redor. Por exemplo, mais uma vez, falando da edição de vídeo, né? Quando eu vou editar vídeo, gente, eu literalmente esqueço o celular. Meu celular fica ali do lado. Obviamente, recebo alguma mensagem, tá? Eu vejo de quem é. Mas se eu vejo que é de grupo, de coisa parecida, eu nem olho. Que é justamente pra eu não desfocar ali a atenção da edição. Então é super bacana também, tanto pra você otimizar o seu tempo, porque desse jeito você faz as coisas mais rápido, né? Tanto pra você finalizar o que você tem que fazer. Então é isso, meu povo. Esses foram, assim, os pontos que realmente mudaram o meu jeito de me organizar, tanto no trabalho, quanto na minha vida pessoal. Porque desse jeito, como eu falei, eu otimizo o meu tempo. Eu consigo fazer várias coisas no dia. E também finalizo as coisas, entendeu? Finalizo os afazeres. E outra coisa também, gente, agora eu lembrei aqui. Principalmente pra quem trabalha em casa, tenha o horário. Porque senão, como eu falei, você trabalha demais ou então de menos, sabe? Então assim, sei lá, horário comercial. De nove às seis. Então dentro desse horário você vai fazer as coisas. Depois disso, só vai fazer se realmente for muito necessário. Se não, deu seis horas, minha filha. Acabou o computador e vai. Mas antes eu dava louca, tipo, ficava até de madrugada fazendo e tal. Então hoje não. Eu prefiro dar ali seis, sete horas. É a hora que eu tô finalizando os meus afazeres do trabalho. E aí eu vou fazer outras coisas, porque senão também é só trabalho, né, gente? E a vida não é só trabalho. Então precisamos pensar nesses pontos todos, né? Enfim, eu espero que vocês gostem. Como eu falei, pegue essas dicas que eu dei e use aí na sua rotina, nos seus afazeres, tanto de estudo, tanto de trabalho, quanto até de tarefas de casa mesmo, sabe? Porque até isso eu anoto, tem horário também. Por exemplo, a hora que eu preciso passar roupa. Então tal dia eu vou passar roupa, anoto lá tal dia que eu vou passar roupa, qual período que eu vou fazer. Então tudo isso é legal, super bacana. Espero que ajude vocês. Se tiver alguma dica, já me conta aqui embaixo, que eu sou a louca da organização do ano. Gente, eu vivo pesquisando pra saber mais sobre isso, que realmente é um assunto que eu gosto bastante. Então me conta aqui embaixo, assim, alguma dica. E se fizer alguma dessas dicas e te ajudar bastante, também depois volta aqui e me conta, que eu fico super feliz em saber que eu ajudei vocês, tá bom, meu povo? Mas é isso, até o próximo vídeo. Super beijo. Tchau!